Chegas, nós estamos aqui na Avenida Blumenau, mais precisamente a poucos metros do Lago Rota do Sol, sentido ao Centro de Sorriso. Aqui, durante o final de semana, durante a madrugada, estava uma Saveiro estacionada bem aqui onde eu estou aqui, olha só. A picape estava estacionada nesse local, quando de repente um motociclista e um passageiro acabaram se chocando violentamente com a traseira dessa motocicleta e eles pararam em cima da Saveiro. Olha só o vídeo da Câmara de Segurança, do comércio aqui, que deixou o veículo aqui para fora estacionado, devidamente estacionado, sinalizado. E aí teve essa surpresa no outro dia, quando eles vieram trabalhar e encontraram a Saveiro totalmente danificada. A Câmara de Segurança acabou registrando essa colisão e também flagraram que depois dessa colisão, o vídeo completo não mostra, mas eles acabaram fugindo. E ficou prejuízo para o dono dessa Saveiro, que utiliza esta picape para realizar as entregas e levou esta picape para o concerto. O concerto ficou avaliado em torno de R$ 7 mil e, por enquanto, o motociclista e o passageiro não deram as caras, não retornaram no local. E o que chama a atenção é o seguinte, o que deveria ter causado esse tipo de acidente? Porque depois a gente vê aqui que esta subida no Lago Rota do Sol não tem nenhum tipo de ponto cego, não passava ninguém naquele local. Será que estavam alterados? Será que por algum motivo eles perderam o controle na motocicleta e acabou causando a colisão? O proprietário da Saveiro procurou a delegacia da Polícia Judiciária Civil, registrou o fato, registrou um boletim de ocorrência e, por enquanto, aguarda aí alguma informação. Se você tem alguma informação sobre esses indivíduos, tem alguma suspeita, você talvez seja vizinho, encontrou a moto danificada do vizinho e ele apareceu aí com alguns arranhões, pode suspeitar, deve procurar a Polícia Judiciária Civil e passar essas informações, pois pode ser um dos rapazes aí que está envolvido nessa situação. Por enquanto, o prejuízo é apenas desse empreendedor que arca com mais este prejuízo, que durante o final de semana, onde que estava descansando, acorda no outro dia para poder guardar o carro e tem essa infeliz surpresa. Com a imagem de Lucas Torres, Ronaldo de Gasteira retorna aos estúdios do Balanço Geral.